Boa noite. Dois anos depois da tragédia, o governo entregou hoje as casas populares. A entrega das unidades aconteceu na tarde desta terça-feira em Conselheiro Paulino e contou com a presença do vice-governador Luiz Fernando Pesão. As moradias do Parque das Flores começaram a ser construídas no final de 2011 pela Prefeitura, com recursos do SOS Friburgo. E após muitas intervenções, o Estado assumiu as obras no final do ano passado. Essas foram as 50 primeiras unidades a serem entregues. Adriano e Eliana moravam no Barracão dos Mendes quando perderam a casa nas chuvas de 2011. Agora, esperam começar uma nova vida na nova residência. A gente se sente feliz, contente, porque a gente não estava esperando, porque a gente mora bem longe, não achava que ia sair. Então, agora, foi uma surpresa para a gente. Foi de repente... Muito bom saber que tem uma casa para a gente morar. Aqui antes, em vez de aluguel, o patrão pede a casa, tem que ir embora, mudar. Apesar de que não é o caso, porque lá são gente muito boa. Mas, mesmo assim, não é da gente. Tendo um lugar para a gente morar é muito melhor. Em seu discurso, o Pesão reconheceu que o número de imóveis entregues ainda é muito pouco, se comparado à demanda. Somente cadastradas no aluguel social, são mais de 2.700 famílias. Por conta disso, ele assumiu o compromisso de entregar o número maior de unidades no decorrer do ano. Eu sei que 50 casas são poucas casas pela demanda que tem. Eu tenho certeza que ao fim de 2014, quando eu e o Sérgio entregarmos o nosso governo, nós vamos fazer mais casas populares que a história da Serra todinha fez, Rogério. O prefeito de Nova Friburgo está otimista com o fato da cidade ser a primeira das sete mais afetadas pelas chuvas de 2011 a iniciar a entrega das casas. Em seu discurso, o prefeito destacou a importância da parceria do governo estadual com o município. Nós que acompanhamos de perto a dificuldade que o município de Nova Friburgo viveu aqueles dias horríveis de lama na nossa cidade, que se não fosse o senhor ter se deslocado do Rio de Janeiro, ter vindo para Nova Friburgo, ter assumido quase que a prefeitura, até hoje a gente estaria andando na lama. E hoje pela manhã, 140 apartamentos foram sorteados para as vítimas das chuvas de 2011.